Aplausos Aplausos Desde as primeiras músicas Nós temos os gráficos E a maior parte Do nosso trabalho, ele aponta para aqui Ou seja, muitas pessoas aqui Escutam, participam, nos empurram todos os dias Obrigado Isto não é fácil estar aqui Porque é uma responsabilidade enorme Estarmos aqui a passar a palavra A fazer essa conexão magnífica E a próxima música Resume tudo isso que está acontecendo Entre nós Caminhar juntamente De mãos dadas É um presente para todos vocês Que nos empurram todos os dias Vamos todos cantar juntos Ouvir as vossas vozes Ouvir as vossas vozes Ouvir as vossas vozes Ouvir as vossas vozes E a próxima música Ouvir as vossas vozes E o que a gente as mãos é liso, lá! Eu nunca imaginei que fosse todo o campo de panor E o que a gente as mãos é liso, lá! Eu nunca imaginei que fosse todo o campo de panor Antes que apareça, e se for preciso Faço do teu lado o melhor lugar Por o teu roubo estou, sinto os meus pés Sous-titrage Société Radio-Canada A noite que amanheça E se for preciso Faça o poder lá E o melhor é chegar A noite que amanheça A noite que amanheça E se for preciso Faça o poder lá E o melhor é chegar A noite que amanheça A noite que amanheça A noite que amanheça É tão bom receber o vosso amor A próxima música É um presente para todas as pessoas que estão distantes daquelas que mais amam Para todas as pessoas que infelizmente não estão próximas daquelas que já foram Já não estão entre a gente Esta música é muito especial Porque é aquela música que quando nós estamos sozinhos sentimos A saudade disto está a acontecer aqui De cada um de vocês Não sobra mais nada Além de nós dois Além de nós dois Além de nós dois E o que nós estamos sozinhos sentimos 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 É o meu Mesmo que eu queira A razão me revolta Foi demais E agora nada mais Importa Se o ar que respiras Já não É o meu Vindo em barras As nossas sons de toca São tantas lembras As nossas mãos fazem danas Volcas Era tão boa Que tu estás aqui E nós Tantas saudades De nós Tantas saudades de nós Tantas saudades de nós De nós Tantas saudades 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 de nós O que é que vocês querem saber de nós? Mas procuramos sempre procurar uma história nova E hoje a pergunta é o que é que vocês querem saber de nós hoje? É soltão! Pois é, somos irmãos, aqueles que nos veem pela primeira vez Quem é que nos vê pela primeira vez? Ah, sejam bem-vindos e tão bom E quem nos vê pela segunda, pela terceira? Obrigado a todos, sejam bem-vindos Nós somos os Kalema Pois é, somos irmãos E é muito, muito bom Ter-vos aqui pela primeira vez, aqueles que nos veem Porque assim já temos a oportunidade de contar mais uma vez um pouco da nossa história Bom, eu vou procurar uma história aí que me, sei lá, que vem na cabeça neste exato momento Alguma coisa de novo Nós viemos de São Tomé e Príncipe Saímos de São Tomé e Príncipe Há 11 anos atrás E graças a Deus todos os anos nós temos a oportunidade de voltar para recarregar as energias E é tão bom sentir que Portugal também faz parte da nossa história Portugal, Portugal vive em nós Porque nós quando viemos São Tomé e Príncipe Há 11 anos atrás Nós encontramos muitas dificuldades Mas era necessário termos pessoas certas que nos dessem a mão E hoje Essas pessoas Fizeram de nós Especiais E vocês Todos os dias ainda empurram mais E aquelas que nos veem pela primeira vez Há uma história muito Muito interessante que nós contamos Que é nós Quando ainda estávamos em São Tomé na roça do nosso avô A apanhar cacau Para aqueles que não sabem O cacau é o É a planta que dá o O cacaueiro é a planta que dá o cacau Depois vem a dar O chocolate O chocolate também Pois é, o chocolate Depois nós naquela altura Quando Quando lá no sul de São Tomé Quando nós víamos os aviões a passar Perguntávamos aos nossos pais Qual é que era a sensação de estar lá em cima Conhecer outros Outros países Tudo isso Isso ficava na nossa cabeça Qual é que era a sensação de estar num país Que fizesse frio E eles diziam-nos Só diziam-nos Olha, acreditem Lutem Trabalhem bastante Que é onde conseguir E essas palavras caminham todos os dias Estas palavras Nos fazem crescer Todos os dias Por isso Se tiverem um sonho Acreditem Porque de onde nós viemos Tivemos 99% de chance De desistir de tudo Agarramos num porcento Lutamos Trabalhamos E seja lá Aquilo que vocês vierem a fazer Façam Com dedicação Sejam sinceros Reconheçam quem está do vosso lado Abracem E digam que amam Porque as oportunidades Dizer Essas palavras mágicas Mudam a vida de qualquer pessoa E faz de nós seres Ainda com um coração maior Sem vocês Não existiria Sem dúvidas A nossa vez Badeira Bem-vindos à família A gente tem estado A lutar para conquistar Esta união E esta música Dedicada a cada um de vocês Por acreditarem em nós Por nos darem esta oportunidade Ela só fará sentido Se cantarem connosco Tipo assim Eu quero estar Mais próximo do teu olhar Seguir E olhar Entre o mundo Que só Os teus olhos Eu posso ver Eu quero gritar E ainda que me falte a voz Vou te dizer bem baixinho E o ouvido Agora é a nossa vez Vou encarar o teu corpo A casa daquela que tem esse amor E prometer-nos meus beijos Que só nos teus beijos Eu quero viver E quando eu voltar Eu quero relaxar E vai perceber Que o céu que tu procuras Sempre foi teu Eu quero estar Ao teu lado Para sempre Teu mais sem tens Que me fazer-te sorrir É ao teu lado Que eu me sinto diferente É o teu Só o teu Quero te levar Aonde mais ninguém levou Onde eu acho E as flores São espelhos De quem eu sou Eu quero gritar Ainda que me falte a voz Lá em cima o barreiro Aceita agora É a nossa vez E quando eu voltar Eu quero relaxar E vais perceber Que o céu que tu procuras Sempre foi teu Eu quero estar Ao teu lado Para sempre Relaxa e deixa-me Fazer-te sorrir É ao teu lado Que eu me sinto diferente É ao teu Só o teu Agora stop Seja assim no refrão Eu quero estar Ao teu lado Para sempre Relaxa e deixa-me Fazer-te sorrir É ao teu lado Que eu me sinto Diferente É ao teu É ao teu Só o teu Eu quero estar Ao teu lado Eu quero estar Para sempre Relaxa e deixa-me Fazer-te sorrir É ao teu lado Que eu me sinto Diferente É ao teu Só o teu Eu quero estar Eu quero estar Ao teu Para sempre Ficar E nunca mais Surgir Eu quero estar Ao teu Para sempre Ficar E nunca mais Surgir Nunca mais, nunca mais, nunca mais Eu quero estar ao teu lado para sempre Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto diferente É ao teu, só o teu Eu quero estar ao teu lado para sempre Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto diferente É ao teu, só o teu É ao teu lado que eu me sinto diferente É ao teu lado que eu me sinto diferente Convosco esta foto mágica Pedir-vos Pelo menos este instante mágico Vamos pedir aqui o nosso fotógrafo, Renan, aqui presente Pessoal, barreira Vamos guardar este momento numa foto Vamos pedir ao nosso técnico de luz, Paulito Para iluminar este lugar mágico Para que a gente possa ver o gosto do mundo Já sabe, estas duas mãos lindas lá em cima São o Instituto de Sustentos de Apocalipse E a igreja é o mercador do nosso No fundo, para que eu me sinto Um, dois, três Um, dois, três Eu queria uma salva de palmas para todos vocês Obrigada, obrigada E agora, António, vamos apresentar aqui o nosso novo single O que é que tu achas? É verdade, Franique Acabamos de soltar a presa, pessoal Tu estás, hoje eu vim mesmo Veste mesmo a condizer com o tema Mão do Cansador É o caçar É pra minha moda Já tô a gostar Esperar com calma Já estou a estrear Mas eu vim pra caçar Vem caçar e eu sou a presa Vem caçar e eu sou a presa Socorro É a minha vida Pra todos os jogos E quando eu sei como você E o senhor É a situação É a escura Tristema E eu não souplicado Vem caçar e eu sou a presa Vem caçar e eu sou a presa Eu sou Eu sou Eu ia Vem caçar Devenido e pra piorar Ainda fechou a porta Vem caçar Vem caçar Vem caçar Vem caçar Mas já não importa E no fundo eu sabia Que dali não ia sair Nem eu fosse com a gente Pare de tentar Quando senti suas caras Gravadas aqui no meu pé Esperar Não vai dar pena Tentei nessas caras Gravar Mas não deu Deixa de dar Que eu sou a tua presa E também me caçar Vem caçar e eu sou a presa Vem caçar e eu sou a presa Vem caçar Que dali não ia sair E que as tuas E essas coisas Eu não sou a presa Vem caçar E eu sou a presa Vem caçar E o silêncio De Verão Tentei nessas caras Eu ia Tudo eu sabia E no fundo eu sabia Vem caçar E eu sou a presa Vem caçar E eu sou a presa Eu sou Eu sou a presa A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.